Chegues pra nossa baila, ó povo e que não saia sozinha A CIDADE NO BRASIL 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 Aplausos Saem as noites e no nosso festival já estivemos na altura em espelha na doença naturalmente perto da nossa terra esta foi a viagem mais longa que fizemos e toda a gente mesmo com 48 volados entre o transporte entre o salto estava tão preciso mais ver a frase eu acho que isso é o povo e que conta é porque nós viemos vir aqui não são mesmo muito velhas como imigrantes e com tantas lágrimas é difícil que passam e eu sei isso explicar muito bem e desejar mais uma vez agradecê-los agradecemos a vossa presença e o nosso caminho para conosco e agora eu queria indicar a bola que se segue que é entretada a Rosi a todas as Rosas que aqui se encontram as que não se chamarem Rosas são todas as senhoras que aqui são todas em todos e a gente e a gente nessa que é que é que é que é que é que é A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL